E mais do que isso, os mesmos autores em diferentes épocas da sua vida pendem hora para uma, hora para outra. Portanto, os pendores ideológicos e as teleologias de cada autor não são muito relevantes para quem. Isso é bastante irrelevante se o Marx tinha uma teleologia que era uma metastória, que terminaria a história, que ele não achava que era terminar a história, que era terminar a pré-história. Entrando no reino da liberdade, destruindo em simultâneo o Estado, a mercadoria, a sociedade de classes, e permitindo que o reino não da subjetividade, mas da intersubjetividade, proposta hegeliana, o reino da intersubjetividade. Nenhum sujeito vive sozinho, o indivíduo não vive sozinho. Problema que é o que o Hegel põe, não vive sozinho, vive em sociedade. Problema que é o que o Aristóteles põe. De alguma maneira somos discípulos do Aristóteles.